Música 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 Nessa questão que a gente vai resolver agora é a questão número 137 do Enem de 2019 de matemática. Então eu vou ler a questão primeiro. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta mais 12 vagões. Então eu tenho uma locomotiva e eu tenho 12 vagões. O formato e o tamanho é igual. Eles são numerados de 1 a 12. Certo? Dos 12 vagões quatro são vermelhos três azuis três verdes e dois amarelos. Então aqui é o total de vagões que vai ter. Como eles são ordenados em ordem crescente de acordo com a sua numeração? O que é que eles querem nessa pergunta? De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões que a gente pode ter isso aqui misturado com a quantidade de trens que podem ser montados vai ser expressa em que combinação? Então isso aqui é uma questão de análise combinatória. Então tem várias maneiras de combinar isso aí. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai usar como cego de combinação, tá bom? e a gente vai usar aqui embaixo o numeral 12. Por que 12? Porque 12 é o número de vagões inicial. Certo? 4 não são vermelhos então a gente coloca 4 aqui. O próximo item a gente vai multiplicar porque em análise combinatória usa multiplicação. vai usar novamente a letra C porque a nomenclatura que ele usou aqui nas questões vocês estão vendo certo? E a gente vai agora ter um total de quanto? 12, que era o número de vagões inicial menos 4 que é o número de vagões vermelhos então aqui vai ter 8 e quantos vagões a gente tem azuis? 3 vamos novamente multiplicar para encontrar o número de vagões verdes a gente tinha 8 tiramos 3 temos 5 temos mais 3 vagões verdes então sempre isso 12 menos 4 deu 8 então você traz para cá 8 menos 3 deu 5 você traz para cá agora 5 menos 3 vai dar 2 e são 2 vagões amarelos a conta fechou ele não quer que faça cálculo ele quer que apenas monte a equação então novamente 12 que é o número de vagões máximo menos 4 vermelhos eu vou ter 8 vagões menos 3 azuis eu vou ter 5 vagões menos 3 verdes eu vou ter 2 vagões que são os 2 amarelos que eu vou colocar então a resposta correta é a letra E e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL